Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago vocês para a sessão de velharias Batman Anual nº 3, publicação da editora Abril, certo? Pelo seu selo, Abril Jovem, de novembro de 1994, sem páginas e ele tem esse gimmick, né? Que é esse gimmick, ele tem essa picardia que é uma capa dupla uma edição flip-flop, será que caralho é isso? Você tem uma capa aqui e você vira aqui o gibi e tem outra capa que é com outra história eles são flip-flop, com duas histórias, com a zibarra a primeira capa é essa aqui do Brian Bolland, né? Que cara, essa capa me deixava transtornado quando eu vi ela na propaganda é uma coisa muito bizarra, essa capa me dá arrepios até hoje o Brian Bolland aí, fuderoso e essa capa aqui também do... como é o nome do cara, velho? Do Metzer, né? Do Metzer Isso é do Brad Metzer, eu acho, não é do Brad Meltzer não do Brad Meltzer, certo? Ela também me deixava horripilante porque eu pensava, porra, a mulher casou com o cara e já matou, velho caralho, né? Então casar não é bom, hein? Olha aí, olha a capa aí, certo? Mas na verdade, isso aqui na verdade é o casamento do comissário Gordon certo? Que é uma história aí que os colecionadores da saga do Batman estão todos enlouquecidos que não estão sendo republicadas certo? Vamos primeiro para a história do Coringa, né? do Coringa, a história que é The Legends of the Dark Knight número 50 de 1989 com o roteiro do Daniel O'Neill e a arte de Brett Bravelins certo? Aqui nessa história parece que é uma como eu nunca li Crônicas do Batman eu tenho, mas nunca li eu não sei como é que foi a primeira aparição do Coringa foda-se, certo? Mas aqui parece que é uma releitura da primeira aparição do Coringa onde o Coringa, ainda de criminoso desconhecido vai falar com seu primo para criar o seu primo caipira para criar o gás do riso, né? o composto que vai, o veneno do riso e para poder causar o terror em toda Gotham City enquanto o Batman vai se desdobrar para poder capturar ele o Brett Bravelin aqui é o grande destaque, meu irmão fazendo com que as caras e bocas que a pessoa faz quando toma o gás fique realmente horripilante cara, eu juro, essa aqui é a melhor arte que eu já vi de alguém pegar e sofrer dos efeitos do veneno do riso do Coringa porque fica realmente uma cara de merda ele fica com as gengivas aparecendo fica horripilante essa aqui é a primeira vez que vendo a pessoa envenenada realmente causou transtorno aqui em mim realmente fiquei meio perturbado com essa visão do inferno mas o Batman vai lá e consegue prender invariavelmente o Coringa usando uma de suas artimanhas bastante sapientes já em, aí tem que fazer o flip flop já em casamento do Gordon isso aqui é muito doido a escola era chamada Votos Michael Netzer, o nome do artista da capa é Michael Netzer, não é Brad Netzer sabia que eu estava errando em Votos a gente tem uma história que remete diretamente a Batman 1 eu pensava que nunca tinha falado desses vídeos no canal mas na verdade eu fiz a avaliação um dos primeiros clássicos vou deixar aí na link da descrição do vídeo porque quem aparece não é ninguém mais, ninguém menos do que o detetive, ex-detetive Fless o detetive corrupto que acompanhava o Tenente Gordon nos seus primeiros dias em Gotham City enquanto a Sarah Essen vai pegar seu vestido de noiva ele aparece, o Fless, junto com o Capanga rende os dois e diz que o filho do Gordon foi sequestrado de novo e que agora não terá nenhum estranho desconhecido para salvá-lo quando for jogado a ponta então o que o Gordon precisa fazer é dar fim às provas que ele tem sobre um juiz corrupto certo? só que aí o Gordon ele não quer saber de porra nenhuma ele manda tudo para puta que pariu e vai entregar isso para a imprensa enquanto a Tenente Sarah Essen também ela despiroca ela vai e começa a ameaçar Deus e o mundo para poder conseguir impedir que o Gordon seja defenestrado da polícia ou entregue as provas para quem quer que seja enquanto o Batman fica só de soslayo aí para poder ajudar tem esse vilão estranhíssimo aqui que não gosta que ninguém chegue perto dele que ele vive numa câmara aí de respiração e aí nós vemos uma sequência fantástica do Batman salvando mais uma vez o pirralho do Gordon enquanto mais para frente temos uma emocionante sequência onde o Gordon é casar ele não queria casar mais agora eu vou casar para porra nenhuma não sirvo para isso só que aí quando eles são capturados o Gordon vai numa sequência emocionante vai ser casado pelo juiz corrupto enquanto o Flash se torna o padrinho a testemunha dele e a detetive a Tenente Essen está com o vestido de noiva usando o tempo todo não menos emocionante na verdade é uma história bacaninha nada que você precise arrancar os cabelos do cu por não tê-la embora eu tenha não estou sendo hipócrita com você mas é uma história ok não é nem essa coisa tem que ler não sei o que provavelmente a DC não quis republicar porque a Tenente Essen foi assassinada pelo Coringa certo mais à frente depois de terra de ninguém se eu não me engano aí eles não quiseram trazer quer dizer que o Gordon é viúvo que merda o personagem é desquitado né da Bárbara Gordon esposa dele que também se chama Bárbara né e ainda por cima viúvo da Tenente Essen puta que pariu certo mas segue aí o registro aí que se você encontrar no Sebo vale muito a pena principalmente por essa capa maravilhosa do Brian Bolland é o que eu acho certo se vocês concordam se vocês querem que eu sempre compre outros gibis velhos e caros que tem por aí você pode ou fazer suas compras pelo link da Amazon que eu vou deixar na descrição do vídeo ou então fazer doações diretas pelo Pix quadro.a.quadropé arroba gmail.com qualquer doação é muito bem-vinda concordam discordam dê o que acharam nos comentários se inscrevam no canal aperçam as notificações obrigado a todos saudações e eu deixo vocês com essa capa que vai deixar você com medo do gás do coinga e essa capa aqui que vai deixar você com medo de casamento e aí Obrigado.